Para a população de Caruaru, o feriado de 12 de outubro foi marcado com o 6º Festival da Criança do São João da Escócia. Um evento que há 6 anos faz a alegria da garotada. É realizado pelo vereador Tafarel Félix, distribuindo sorvete, algodão doce, pipocas, cachorro quente, refrigerante, além de brinquedos para as crianças com presenças marcantes de personagens como a Supergirl, os Transformers, o Homem-Aranha E, claro, os pernas de pau. O deputado estadual eleito, Guilherme Uchoa Júnior, esteve presente e agradeceu o apoio do vereador Tafarel e o parabenizou pelo trabalho com as crianças. Quero agradecer a vocês da TV Criativa e reafirmar o meu compromisso com Caruaru, com Tafarel. Agradecer a todos vocês, porque só assim é que a gente pode ter uma política mais justa, uma política de amizade, porque eu não acredito na política por obrigação. Então, quero dizer a vocês que o que Tafarel está fazendo hoje aqui, abrindo as portas da casa dele, para poder fazer uma festa para as crianças, uma festa para as pessoas que a gente recebe um abraço, um abraço de carinho, um abraço puro que é dessa criançada. Vale a pena, Tafarel. É uma coisa que nos orgulha. Esse é o trabalho aqui para o Caruaru, para toda a área rural, por toda a São João da Escócia. Este ano, o Festival da Criança do São João da Escócia teve a participação de mais de 3 mil pessoas e foram distribuídos, entre as crianças, mais de 800 brinquedos. O vereador Tafarel Félix agradeceu a presença de todos e garantiu repetir a dose no próximo Dia das Crianças. Bom, 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 bom! A nossa festa vai rolar, faz a poeira levantar, a nossa festa é curtisão e agora tiro da fechão! Bom, 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 bom! Se você quer ser feliz, então venha para cá Se você quer ser feliz, então venha balançar Balançar o espelho, quando venha eu apertar Joga fora essa tristeza, que ele grita no ar Quero ver você cantar, quero ver você pular Você vai se liberar quando a podcast começar 1, 2, 3, 4, 1 Você está assistindo a TV Criativa A sua TV, na rede Transcrição e Legendas Pedro Negri